Olá pessoal, tudo bem? Espero realmente que sim. E o conteúdo de hoje é uma resposta para o Sr. Miro Barbosa. Você que me acompanha sempre, né? Estou aqui sempre respondendo os comentários deixados e hoje o comentário especial, o atendimento todo especial é para o Sr. Miro Barbosa. Para você que também tem essa mesma dúvida e de repente caiu aqui de paraquedas nesse conteúdo você também vai saber qual é o significado de algumas siglas usadas pelo INSS para serviços ou andamento de tarefas que é processos também, conhecido também como processos ou tarefas, tudo é a mesma coisa aí nas superintendências que parece ser duas unidades diferentes mas na realidade é uma única unidade, certo? Ele diz assim Boa tarde, Verusa. Espero que esteja bem, com certeza sim. Por favor, me responda, me explique esse andamento em detalhes pois acho que voltou para o início Então, olha só, já começando por aqui SRV e SRNCO é a mesma coisa Por quê? Porque significa Central de Análise de Reconhecimento de Direito da Superintendência da Quinta Região que significa Superintendência Regional Norte Centro-Oeste é uma superintendência que está localizada aí no Norte e também faz parte do Centro-Oeste, certo? Então, processos que vêm do Norte e Centro-Oeste estão centralizados nessa unidade, certo? Eu não entendi nada Segue a alteração na APS responsável A Agência da Previdência Social SEAB de Reconhecimento de Direito da Superintendência Regional da Quinta Região Serviço de Centralização de Análise e Reconhecimento de Direito da Superintendência Regional Norte Centro-Oeste Então, aqui já está falando todo o andamento, toda a movimentação em um único setor, certo? Segundo ele, o encaminhamento automático para a sexta junta de recursos Isso aconteceu em dezembro de 2022 A solicitação de diligência criada aí através de uma subtarefa também em dezembro E converter o julgamento em diligência também em dezembro de 2022 Então, todas essas movimentações em um único mês, certo? Quanto ao julgamento ser transformado em diligência por unanimidade Significa que o seu processo estava prestes a ser julgado E o juiz decidiu buscar mais informações sobre o andamento do seu processo Sobre as informações referentes a seus dados pessoais, dados de uma empresa Mais informações sobre você Ou algum assunto importante de forma interna Um compartilhamento Ou uma documentação que pode ser totalmente criada, gerada através de uma subtarefa De forma interna Onde os conselheiros são responsáveis por isso Para que possam julgar, ser anexado todas as informações corretas Para que eles possam julgar de forma clara e justa, tá bom? Então, nesse momento, verifique se houve, hoje estou falando de hoje Se houve alguma informação a mais sobre o andamento do seu processo Ou se ainda se encontra em fase de diligência, certo? Muito obrigada pelo seu carinho, seu Miro Barbosa E todos vocês que fazem parte deste canal Você também que não é inscrito, mas você tem a mesma importância Será tratado da mesma forma Respondendo seus comentários deixados aqui Um grande abraço e até lá E quando, já tira o meu... E aí Obrigado.